Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de Naná Cozinha. Hoje nós vamos fazer um macarrão no forno. Agora pessoal, vamos preparar o molho que é para o macarrão, tá? Então, eu tenho aqui duas colheres de sopa de óleo, você pode usar o azeite também. Aí eu vou pegar uma cebola média ralada. Aí você já dá uma fritadinha nela, que ela dá uma murchadinha. Aí você vai vir com, ó pessoal, eu coloquei três vinte de alho aqui, mas se o seu for pequeno, você coloca quatro, tá? É amassadinho. Aí eu vou deixar aqui, dando uma fritadinha mais, né? Não é queimar o alho assim, dourar muito, é só para dar uma fritadinha nela. Você vê que já está mudando de forno. Então, eu já dei uma fritadinha, né, no alho, junto com a cebola. Agora eu vou vir com um tomate picadinho, sem semente. Aí você já dá só uma mochadinha no tomate. Aí pessoal, aí você vem com os frangos. Eu tenho aqui três peitos de frango, é um e meio. Médio, eu cozinhei a ele e desfiei. Aí eu vou colocar, né, para dar uma refogada no frango. Pessoal, aqui está um calor, calor bem... Já faz, assim, uma semana que está fazendo um calor bem forte aqui. Então, aí você vai dando mais uma frugada aqui no frango. Agora eu vim com uma colher de chá de sal. Mas sal sempre a gosto, né? Uma colher generosa de sal. Se precisar, eu coloco mais. Porque eu só vou experimentar, né? Quando estiver preparando com um molho aqui dentro do frango. Misturar com o frango. Então, agora você vai vim com o molho de tomate. Pode usar esse daqui de mercado. Se você quiser em casa, também pode usar o que você faz em casa. Não tem problema. Aí você vai usar um sachê e meio de molho, tá? Eu estou usando aqui um sachê e meio. Ainda não acabou, pessoal. Ainda tem mais coisa para fazer aqui, tá? Agora eu vou vim com uma colherzinha de chá de tempero baiano. Eu vou colocar aqui. E uma colher de chá de orégano. Aí eu vou acrescentar mais ou menos uma xícara de água. Agora você vai vim com uma caixa de 200g de creme de leite. Aqui eu vou colocar duas, né? A segunda, voltando. Para misturar esse molho, dá uma abaixadinha no fogo, tá? Para misturar, enquanto o molho vai preparando. Mais ou menos um fogo médio, né? Agora você vai vim com uma colher, duas colheres de sopa de requeijão. Agora eu vou degustar para ver como fica o sal do peixe. no molho, só precisa de mais um pouquinho de sal, mas bem pouquinho, mas já estamos no ponto certo, quase certo, só mais um pouquinho, aí como o sal é a gosto né, eu estou de pouco sal também, então pessoal, o meu molho já está pronto, e está muito saboroso, agora eu vou para a bancada para montar o macarrão, até já, então pessoal, agora vamos montar o macarrão, eu tenho aqui 500 gramas de macarrão parafuso, mas você pode fazer com outros tipos de macarrão também, não é só parafuso, então agora eu vou pegar esse molho aqui, olha que delícia, olha o meu molho, muito gostoso, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, ele fica rosé, tá, molho rosé, aí você despeja aqui, aí você vai espalhando no macarrão, misturando, tá, no macarrão, e também o macarrão você não pode deixar muito mole, tá, porque eu não passei o processo de cozimento do macarrão, mas você tem que deixar ele al dente, tá, ele não pode ficar no macarrão muito mole, porque ele já vai para o forno, aí você tem que mexer bem a ele, porque ele tem que ficar bem como, o molho bem distribuído no macarrão, tá, não sei se eu vou fazer na casa de vocês, não sei se faz isso, vai distribuir bem, ele fica um macarrão cremoso, né, pra vocês, o frango desfiado aqui dá um sabor muito gostoso, muito bom, aí você vai, a gente está espalhando bem, né, esse macarrão é pra pegar ele todo por inteiro, agora vocês vão descobrir o meu segredo desse macarrão, esse macarrão gostoso, tem um segredinho aqui desse macarrão, nossa, ó, pessoal, eu tenho aqui uma linguiça calabresa, mais ou menos média a linguiça, e essa linguiça é defumada, tá, se você for fazer esse macarrão com linguiça que não é defumada, você tem que passar pelo processo de, você coloca um pouquinho de azeite numa pedideira e passa ela, se ela não for defumada, tá, se ela for defumada, aí não precisa, tá, eu tô usando a defumada, agora você vem com essa linguiça, aí você vai colocando aqui em cima do macarrão, a linguiça calabresa, e vocês fizessem macarrão, vocês vão amar esse macarrão, é muito gostoso, então, aí, em cima da linguiça calabresa, aí você vem com o queijo, ou mussarela, ralado, só que fica uma delícia, muito gostoso, o queijo você coloca da sua preferência, você pode colocar queijo parmesão, ralado, também, o que se der, você só mussarela, aí você distribui bem o que vinho, que fica uma delícia, então, pessoal, agora eu vou pegar o orégano, né, e vou tá salpicando por cima, um pouquinho de orégano, não precisa servir, e isso também é opção, tá, quem me botar de orégano, não coloque, é só um pouquinho mesmo, agora esse macarrão, ele vai pro forno, eu tô com o meu forno ligado, já aquecendo em 20, 80 graus, é, a parte de baixo, a parte de cima, pra poder tá dando uma gratinada, uma leve gratinada no queijo, tá, pessoal? Bom, pessoal, tá aqui o meu macarrão pronto, já, a gente só deixa ele dar uma leve gratinada no queijo, agora nós vamos degustar, esse macarrão, ele levou aproximadamente 32 minutos, porque o meu forno tá meio devagar, mas, pode ser que no seu leve bem menos, tá, agora vamos experimentar esse macarrão, que delícia que é esse macarrão, ó, pessoal, o queijo derretendo, tá derretendo, tá quente, ó, ele fica o macarrão cremoso, bem cremoso, ó, pessoal, esse, ó, a presença da língua de calabresa, o queijo derretido, e você vê aqui, ó, que o macarrão fica bem truoso, pedacinho de frango, uma delícia, vamos degustar, tá quente, é uma delícia, muito gostoso, esse macarrão, eu vou comer até mais, pra você ver que tá mesmo gostoso, ó, muito gostoso, façam esse macarrão, que vocês vão amar, se inscrevam no meu canal, deem seu joinha, deixem seu comentário, me sigam no Instagram de Nanacozinha, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.